Oi amigas, tudo bem? O vídeo de hoje é um bate-papo bem diferente sobre um assunto que eu sei que muitas meninas se identificam comigo. Quando eu fiz 30 anos, estava com 29 pra 30, eu fiz um vídeo aqui no canal desabafando sobre a crise dos 30. Juro, foi muito real a crise dos 30 em mim. Eu fiquei meio triste, meio apavorada com tudo que estava por vir. Não, no quesito, eu não tinha nada pra, tipo assim, ficar triste. Ai, no quesito realização, relacionamento, nada, tudo certo. Mas mais no quesito de sentir que eu tinha que percorrer um processo que todo mundo percorre, incluindo a maternidade, tá? Sempre foi muito complexo esse papo na minha vida e vocês sabem muito bem disso pra quem me acompanha aqui. São quantos anos de canal, gente? Faz as contas aí, desde 2013. Faz as contas aí e comenta. Então foram várias fases da Letícia Secato, né? E eu sou bem intensa, eu vivo várias coisas diferentes na vida. E eu mudo sempre que precisa mudar, mas meu discurso sobre maternidade sempre foi o mesmo. Eu nunca me senti preparada, de verdade. Mesmo as pessoas falando assim, Ah, Letícia, você nunca vai se sentir preparada e tal. Gente, eu não tinha um pingo de vontade no meu coração. Quando eu conheci o Marcos, que foi há dois anos atrás, a primeira pergunta que ele me fez foi se eu gostaria de ter filhos. E eu disse que eu teria filhos, mas que não era um desejo, assim, tão aflorado no meu coração. Porque, de fato, eu sou uma pessoa que vive todas as experiências da vida, assim, se vocês colocarem de experiências, assim, normais, né? Eu já vivi. E eu acho que a vida, né, é tão passageira pra você não viver de tudo. Então eu sempre pensei, cara, em algum momento vai acontecer na minha vida, se não for através de um casal, né? De gerar o filho, vai ser através da adoção, que é uma coisa que sempre foi muito forte no meu coração. E ainda é, tá? Mas isso é pra outro vídeo. Mas, assim, aquela vontade, vontade de ser mãe, nunca foi uma coisa que aconteceu por aqui. E é complexo isso, né? Porque a gente é muito cobrada por conta do reloginho, da fertilidade e tudo mais. E também porque as pessoas te acham meio loucas, assim. Não sei você que me acompanha, mas as minhas amigas, todas têm filhos, sabe? Sábado eu fui num aniversário da minha amiga, do filho da minha amiga, que tinha dois anos já. E todas as meninas da minha época, até meninas mais novas, já tinham filhos e eu não. Isso não me preocupa em nada, tá? Eu sou zero noiada com esse negócio de, ah, já tenho 30 anos, tem que isso, tem que aquilo, tem que nada. Eu sou super da vibe de que você precisa estar preparada pras fases da sua vida. Então, eu nunca fui muito disso. Mas, confesso que de um tempo pra cá, as coisas têm mudado no meu coração. Eu me sinto cada vez mais próxima de viver isso. Não, tipo assim, ah, eu vou engravidar esse ano. Não é isso que eu tô falando, porque eu sou uma pessoa muito preparada. Mas, eu não enxergo mais como um problema. Eu sinto que o meu coração cada vez mais pede isso em mim. Eu sinto que a chave virou. Então, pra você que talvez não tenha vontade de ser mãe, às vezes se pergunta se isso pode acontecer. Eu acredito que sim, porque isso tem acontecido na minha vida. Eu tenho visualizado a minha família como uma criança. E se você me perguntar assim, Letícia, por que isso aconteceu agora? Por que que virou a chave agora? É o seu relacionamento? O que que é? Sinceramente, gente, eu não sei explicar. Eu e o Marcos moramos juntos, né? Nós temos união estável. A gente vai casar. Isso é muito óbvio. Já conversamos sobre... Estamos esperando o pedido de casamento, inclusive, né? Vamos ver se agora, em 2023, sai. Mas a gente deve casar no meio do ano que vem, mais ou menos. E... E eu já sei disso há muito tempo. A gente já conversa sobre isso há muito tempo. Então, eu não acredito que seja isso. No quesito vida, liberdade e tudo mais, eu tenho mudado muito o meu conceito, né? Eu sou uma pessoa muito livre. Eu sempre fui uma pessoa muito livre, assim, de querer viajar, fazer coisas novas. E um dos meus maiores medos sempre foi perder a liberdade. Mas eu tenho me questionado se eu, de fato, tenho liberdade de alguma coisa, sabe? Hoje, eu sou completamente refém do meu trabalho, como a maioria da população. A não ser as pessoas que estão desempregadas ou vivendo alguma coisa muito atípica. Mas eu sou refém do meu trabalho. Eu sou refém dos meus horários. Eu sou refém das publicidades. Eu sou refém do que me dá sustento, sabe? Então, no final das contas, a nossa liberdade, ela é muito ilusória, tá? Ah, não que um filho não vá diminuir a liberdade. Não é isso. Mas hoje eu enxergo que a tal liberdade que eu tanto prego, eu nem tenho tanto assim, sabe? Eu comecei a pensar por esse lado. Eu nem sou tão livre, assim. Tem várias coisas que me prendem. E eu aprendi a lidar e a encontrar uma liberdade dentro dessa prisão. Então, por que não conseguir encontrar uma liberdade dentro da maternidade, da família crescendo, enxergar novos ares? Por que não? Então, essas coisas começaram a virar a chave pra mim, tá? Se você me perguntar, ai, Letícia, quando vem o bebê? Não sei. Não deve ser logo. Mas eu não descarto mais a possibilidade. E achei interessante abrir isso aqui pra vocês. Se você me perguntar hoje se eu quero ser mãe, a resposta é sim. Eu quero ser mãe. Se eu tô preparada pra isso, não. E acredito que ninguém fica preparada. Mas eu tô preparada financeiramente. Gente, eu tenho meu patrimônio, que é meu apartamento. A gente tem carro. A gente tem condição de contratar pessoas. Porque, pra mim, gente. Assim, perdão pelas pessoas que não conseguiram se preparar tanto. Porque eu sei que a vida não é um conto de fadas. Mas cada um tem que viver a sua realidade, correto? Dentro da minha realidade, eu acho que toda escolha que a gente faz requer um planejamento e uma preparação. Não faz sentido na minha vida hoje eu engravidar se eu não estiver preparada pra ter apoio. Se eu não estiver preparada pra trabalhar num lugar que não seja dentro da minha casa. Que hoje é onde eu trabalho. Porque não vai dar certo. Então, assim. Pra mim, requer um planejamento. Não passa pela minha cabeça, por exemplo, engravidar e não poder contratar uma babá. Vocês estão entendendo? Não enxergo isso, em hipótese alguma, como futilidade. Eu enxergo isso como preparação. Então, eu tô vivendo um momento bem feliz da minha vida. Eu diria que todas as áreas da minha vida. Meu relacionamento, minha vida financeira, meu trabalho. Esse ano de 2022 foi um ano bem difícil. Eu já falei isso pra vocês algumas vezes. Em todos os quesitos. Talvez no quesito pessoal foi o único que não foi. Meu relacionamento, graças a Deus, ficou firme e forte em 2022. Não tivemos nenhuma crise. Mas o quesito financeiro foi bem puxado. Foi bem intenso, assim. Eu senti que o mercado tava bem travado. Mas mesmo assim, eu teria condição, sabe? Então, eu acredito muito nessa questão da preparação. Que você precisa se preparar. Existem algumas coisas que eu ainda quero viver esse ano. E que, assim. Quando a gente entrar nesse outro patamar da vida. As coisas vão ter que segurar um pouquinho, né? Como algumas viagens. E eu acho que isso também cooperou um pouco. Pra que eu começasse a virar a chave, assim. Porque a gente vai fazer uma viagem que eu quero muito fazer. Sei lá. Foi um acordo que eu fiz comigo mesma, assim. Sabe? De ir em alguns lugares com pessoas que eu amo. Então, é uma coisa que a gente vai fazer. Enfim. Eu tô tentando encontrar uma explicação. Pra que as coisas estejam virando no meu coração. Esse intuito da maternidade. De ser mãe e tal. Mas a verdade é que eu não sei o que tem acontecido. Se aconteceu isso com vocês. Comenta aqui pra eu saber qual foi o motivo. Eu não consigo enxergar o meu motivo, assim, concreto. Talvez seja o momento de vida. Talvez seja os 30 virando. Os 31 chegando. Eu não sei. Eu só queria compartilhar isso pras minhas amigas aqui do canal. Que sabem muito bem que eu sempre fui cabreira. E enjoada nesse quesito, né? E falar sempre que... Que eu não tava incluída nessa caixa. Porque eu não me sentia à vontade falando sobre maternidade. Porque eu não tava afim. E agora as coisas estão começando a mudar. Tô me sentindo mais leve. Ao mesmo tempo, me sinto mais adulta. Me sinto mais madura. Acho que 2022 veio pra me mostrar várias coisas. E agora, 2023, eu tô, assim, apostando toda a minha alegria nesse ano. Eu acho que vai ser um ano de realizações. Assim, espero e será. Amém. Mas é isso que eu tinha pra contar. A vontade de ser mãe tem aparecido. E vamos ver qual será o próximo capítulo da minha vida. Provavelmente, casamento, né? Primeiro vamos casar. E depois a gente vai pensar nisso. Mas quero que você comente aqui, das meninas que sempre comentavam comigo, que também não se identificavam com a maternidade. Se isso tem mudado na vida de vocês, ou se você sempre nasceu com essa vontade de ser mãe, ou se você ainda não virou a chave, não tem certo e errado. Eu acho que a verdade da sua vida, seguir o seu coração é sempre certo. O mais importante pra mim é que eu não fui influenciada por nada externo. Não foi a amiga que engravidou, não foi a famosa, a fulana, a ciclana, nada. São coisas que eu escuto o meu coração. Eu acho que esse é o ponto. Às vezes a gente se deixa levar muito pela vida do outro pra enxergar uma felicidade através dos planos do outro. E esse é o maior erro. E acho também que quando a gente não olha pro nosso relacionamento e a gente coloca um filho no mundo pra sofrer um relacionamento desgastado, é um grande erro. Porque uma criança deve ser cuidada por duas pessoas, senão uma vai ficar sobrecarregada e essa criança vai sofrer. E eu sou filha de pais separados e sei muito bem o que é isso. Então eu me preocupo muito nesse sentido, tá? Há exceções, há exceções. Mas, gente, na maioria, você ter um bom relacionamento vai ajudar muito e vai te trazer muita felicidade familiar. E é isso. Se inscreve aqui no canal se você é novo e chegou de paraquedas. Bora pro Instagram conversar mais sobre a vida. Um beijo. Tchau! 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 Tchau.